Fala aí galera, beleza? SIX aqui, e hoje quero trazer pra vocês galera, um tutorial muito, muito legal, que vou mostrar pra vocês como conseguir a Black Dragon Armor, ou a armadura do dragão negro aí, uma das armaduras mais legais, se não a mais legal do jogo, que é a que cospe fogo e dá um pulso de energia, o bagulho é foda, é foda, e muito estilosa galera. Bom, eu tô aí no Santuário dos Dragões, né, inclusive eu tenho que gravar a parte na série onde eu vou chegar aí, vai ser o próximo vídeo, esse é um outro charmeu, é o que eu tô fazendo PVP e tudo mais, e eu já passei por esse lugar galera, só mostrando o caminho pra vocês, porque a primeira coisa que vocês vão precisar é do ovo petrificado que tem nesse local, né, pra depois tá levando pra aquele mercador lá de Iron Keep, né. Então esse lugar é bem legal, que tem várias coisas, é, os ovos, os ovos aí, que também faz evoluir as armas, então é bem legal você tá verificando todos os baús dessa região. Bom, mas, em questão, eu quero pegar o ovo que está no topo dessa torre, né, fazendo isso galera, é, a gente vai ter duas alternativas pra tá pegando o, a Dragon Scale, né, que vai ser, a gente vai precisar de 30 no total. Bom, é, uma forma, é no, no offline, é indo nesse bonfire secreto, né, que é a parte de trás aí desse, nesse buraco, tá mostrando aí pra vocês onde que é o local mais ou menos, é, no próximo vídeo da série vou, vou, vou tá bem nessa, nesse lugar aí, né, e a gente vai enfrentar o boss dessa área, né, no caso eu já tinha derrotado ele, então eu usei um Braseiro da Diversidade, ou o Bonfire Asset, pra fazer ele voltar, né. Mas isso, eu acho que é um método ruim, porque você tem que farmar, e eu não sei onde farmar ainda esses bonfires, e depois vou dar uma pesquisada, e até posso postar o vídeo pra vocês, né, vou ver, deve ter algum jeito, porque se não for assim, quem joga offline não tem como conseguir as 30 Dragon Scale, né. Você vai derrotar, então, o boss dessa área, e atrás dele vai ter lá a Dragon Scale, eu achei, assim, esse método ruim, porque eu tive dificuldades, né, pra derrotar ele, porque eu já tinha, já tinha as Dragon Scale, né, e fui aí só pra gravar o vídeo, só que já tava com build de PVP, então, ficou bem ruim pra mim, porque ele é até fácil, um dos bosses mais fáceis aí do jogo, Mas já com, no New Game+, já complica um pouco, né, aí fui mudar de anel aí, pra pelo menos salvar as almas, já tomei uma bafurada quente na cara, mas quase morri, né. Mas, bom, consegui derrotar ele logo ao final dessa parte aí. Música 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 Então, já conseguindo entregar todas pra ele, galera, até ganhei um troféu bem legal, consegui aí a expectativa, né, então, já conseguindo entregar todas pra ele, galera, até ganhei um troféu bem legal, consegui aí a expectativa. Música 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 Galera, e você Não veste ela, vamos dizer assim Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Bom, então ela já é equipada Ali galera, você coloca ela pra usar Como se fosse um Estus Flask São duas pedras, uma pra cabeça e um pro corpo Quando o corpo já Você já veste ela toda, né, transforma Muito louco, transformação sensacional Com a espada Linda demais, e ainda cospe fogo Quando você põe a pedra da cabeça Sensacional, cara Sensacional, a armadura muito bonita A arma upada vai até Trezentos e pouco, eu acho De dano, muito foda mesmo A armadura também bem legal, tem uma defesa razoável Só que ela é muito, muito, muito leve E pra tirar ela Aí isso aí é o força, né Explode o que, sei lá E pra tirar ela só morrendo, galera Esse é o ruim, mas tá aí A armadura muito, muito linda, cara E, bom Então, essas duas formas aí De você conseguir, né PVP Ou usando o Brasileiro da Diversidade Trazendo aquele dragão de volta Valeu Obrigado 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 O que é isso?